Galera, olha aí ó Olha aí galera, a beleza dessa casa toda de pedra aqui no município de Central Povoado de Palmeiras Olha aí pra vocês no nosso canal do Youtube A estrutura galera E a lateral já é feita de... Essa lateral aqui tá de bloco Não, eu não entendi muito não que tipo de bloco é esse, que tipo de reboco é esse Desse daqui galera, eu confesso pra você que eu nunca tinha visto Ó É a casa aqui no município de Palmeiras aqui de Central E nós já estamos aqui fazendo o registro pra você Oi irmã, tudo bom abençoada? Irmã, a senhora sabe quantos anos tem esse casarão? Tem uma velhinha que tinha tudo notado, mas eu não sei se ela ainda tem Ela ainda tem Ela é na faixa de 60 para 60 Eu casei em 64 e já tinha A senhora casou em 64 e já tinha né, olha aí rapaz Eu acho que foi na faixa de 62 e por aí assim que fizeram isso aí Não, se a senhora casou em 64 e já tinha, provavelmente é muito mais antigo É É muito mais antigo Aquele dali era o que? Na cooperativa ou era na casa também de residência? Ali era um salão de escola Ali era uma escola antiga né Olha rapaz, como é o nome de minha amiga? Raquel Pereira Menezes Dona Raquel Pereira Menezes aqui galera com a gente falando Onde é que ela casou ali ó Eita dona Raquel, já tem quantos anos dona Raquel? Mais de 50 anos né? Já Olha rapaz, o tempo passa rápido né? Ei, eu tava vendo os meninos brincando ali nesse tanto ali correndo Falei olha rapaz, a nossa infância já passa rápido demais Mas a gente corria antigamente igual menina Dona Raquel, foi um prazer viu? Fazendo aqui um registro aqui no povoado de Palmeiras de Central galera Pra vocês Já senta o dedo no like Você que tá do outro lado, compartilha o nosso vídeo E vamos aqui ó É isso aí galera E eu tô aqui na casa Como é o nome da senhora? Yolanda, a senhora apareceu lá no outro vídeo Nosso Palmeiras de Central, sua casa Que a senhora deu um grau, não foi rebocou Ó dona Yolanda, quantos anos tem que a senhora construiu essa casa? Minha mãe e meu pai, 100 anos 100 anos? Minha mãe tem 104 e ela tá viva Cadê ela? Ela é lúcida, ainda conversa tudo? Peraí que eu vou pegar o rolo Chama ela aí Olha galera, 104 anos As casas aqui Ó pra esse barrote Ó a estrutura Olha essa estrutura galera Pra você ver Essa daqui é uma casa de varanda Né? Assim de antigamente Ó Ó ela aí 104 anos E aí abençoada Tudo bom? Como é que é? Tudo bom e nada presta Tudo bom e nada presta Né? 104 anos Quantos anos tem Essa casa que a senhora mora? Essa casa aqui Quantos anos o pai construiu? Já tem uns 80 Não tem? Foi Tieto Mas Terezinha? Eu acho que tem mais A senhora sabe quantos anos Tem aquele casarão ali De frente Aquele ali tem uns 70 Foi ele que fez Foi seu marido? É Que construiu O homem era mestre Nessa questão de Colocar pedra É Colocar pedra Eu acho interessante Que o município de central Dona Yolanda A maioria das casas de central Que eu vejo Eu rodo aí no município de central E eu fazendo assim Uma imagem A maioria delas São assim Casas de pedra É porque é de barro É barro, né? É É de pau a pique Pau a pique É Botas Aqui ó Tá vendo? É de barro Ó Pra o barro Não desmanchar Com o tempo É pra Não fazer Colocar a pedra A pedra dali caiu Ó Tá vindo no barro Ó o barro aí Ó aí ó Faz o reboco de pedra Pedra Ah Rapaz Tá explicado Agora eu encontrei um ali No mamoeiro De central É de meu tio É Agora lá no mamoeiro central Tem uma que ela é toda de pedra Que nasceu É de meu tio É de meu tio Irmão da minha avó Nasceu um pé assim De De Não sei se é de gameleira Bem de frente a ele É Rapaz Agora toda Toda na pedra De pedrinha Por pedrinha É de minha tia Agra É de minha tia Agra É tia Agra No caso né Olha aí É da família também Da família também né Lá no mamoeiro Ela é irmão Ela é irmã Da minha avó Irmã de sua avó É Eles já Tudo já morreram Mas ali era de minha tia Meu tio Que era casado Com o primo carnal Que maravilha galera Nós aqui fazendo mais um registro Para vocês aqui No povoado de Palmeira De Central Com o Dona Yolanda Qual é o nome de sua mãe? Ilda Castro Dona Ilda Castro Ô Dona Ilda Quando a senhora era menina E brincava de boneca Era o Qual era a boneca? Qual era a boneca? Sim Chegou a brincar ainda? Porque naquela época O povo trabalhava muito Até de criança Tinha tempo não Tinha tempo de brincar não Tinha que tirar leite de gado Tinha que botar gado em roça Tinha tudo Não tinha tempo de brincar não Era E nem tinha tempo Nem de ir para a escola Para a escola né? É Eles não estudaram não É isso aí galera Olha Tá vendo pra você aí Hoje você tem uma liberdade né A maioria dessa juventude E Dona Ilda aqui Ela Ela Na realidade A infância dela Foi trabalhando Foi trabalhando Dá umas duas aqui na mão Dá umas duas na mão ainda Aí está aleijando os dedos Não tem força de Pair nenhuma coisa daqui pra aqui Que deixa cair Não tem mais força nos braços Nos braços né Vira leite Ei Dona Ilda Mas a senhora é uma vitoriosa Quando o dia Mãe de Serra Tinha cair Lata de leite Tirada de vaca Eu e os irmãos Olha rapaz Que maravilha Mas também um exemplo Ficou para os filhos né Não ficou Acabou tudo Eu estou dizendo um exemplo Os filhos ensinou a trabalhar né É Todos trabalham Todo mundo na pele Como é o nome de seus meninos Como é o nome de seus irmãos São 14 filhos Para lembrar Tem algum que está Viajando fora Tem todos moram fora E é rapaz Aqui só eu Fico com ela E é Todos moram fora Manda um abraço aí Para seus filhos Que estão assistindo a senhora Tá bom Tem feira de Santana Tem São Paulo Tem É filho e neto né Agora A netarada é grande Ela já tem Parece que é 14 Ou é 15 Tataraneto Tatá Tataraneto Olha rapaz Quando seus tataraneto Assistir esse vídeo aqui Vai sentar o dedo no like Vai curtir Compartilhar E alguns já vieram para cá Esse ano agora Sempre tem né É Vem Vem de dois Agora por causa da idade dela Sempre Ninguém passa mais três meses Sem vir visitar Vem de dois